E aí galera, mais um vídeo pessoal, tô montando um computador hoje pra vocês, diferenciado, porque é o seguinte galera, se eu for montar pra mim, eu vou montar um pouco diferente, tá? Então eu vou fazer de uma forma, do jeito que eu montaria pra mim, que dá mais desempenho, que você não gasta tanto dinheiro, é muito importante vocês assistirem esse vídeo. Contadores com processador, é o Ryzen 5 2400G, com 8GB de memória, ele tá em faixa de 3.000 reais, isso aí vocês já estão sabendo, que eu publico aqui no canal, os preços é esse, tá só subindo o vídeo integrado, então a gente tem que ficar sempre tentando buscar a melhor opção. Aí eu coloquei no site também da Bichal, 3.103 Ryzen 5 2400G, se você quiser pegar um 3.400G, vai pagar mais caro ainda, então não sei se tá compensando hoje isso. Se eu fosse pegar um computador hoje, eu vou comprar um computador, o que eu faria? Eu já deixei aqui semi-pronto as configurações pra vocês, eu entraria aqui na Kabum, né, e colocaria um orçamento peça por peça, de um processador 4 núcleos, 8 threads, igual esse, né, da Bichal, da Kabum aqui, o Ryzen 5, que precisa de uma placa de vídeo, coloquei com 16GB de memória, pessoal, 16GB, isso aqui só tem 8, tá, é 3.000 reais com 8GB. É, 16 porque caso você quiser jogar, streamar, é 16, é excelente pra isso, se você quiser, não, eu quero só jogar, você pode pegar com 8, vai ficar mais barato ainda, peguei uma fonte, peguei um gabinete simples, porque eu não importo pra gabinete, gabinete é só pra perder dinheiro, jogar dinheiro fora, depois você compra o gabinete, não aumenta desempenho, não aumenta FPS, nem nada, só pra aparência aí na sua casa, pras pessoas acharem legal e te elogiar, não compensa investir em gabinete de 500, 600 reais. Eu peguei um da Cooler Master, que dá certo, né, o mais barato que eu achei, até meio rosinha ali, você pode encontrar até um mais barato, talvez, em outra loja, mas eu peguei esse aqui, tudo na Kabum, né, pro frete ficar só um também, e o que que eu fiz, pessoal? Eu peguei, deu 1.769 reais, e peguei uma placa de vídeo no AliExpress, 1.060 roda qualquer jogo, tá? Diferentemente desse processador aqui, que é mais limitado, que tem com a Vega 11. Eu vou entrar aqui no YouTube, vou colocar aqui, vou colocar no Google aqui, 1.060 1.060, é, verso Vega 11. Só pra vocês terem ideia, tá? 1.050, 1.060 e RX 580, isso aqui eu acredito que vai ter o que a gente tá precisando. Então, esse computador, pessoal, enquanto vai passando aí, esse computador, ele vai ficar, o computador montado é 3.000, né? E o computador que a gente tá montando, com desempenho superior, da 1.060, que eu vou mostrar pra vocês, ele vai ficar 3.269 reais, porque essa placa, ela tá 1.500 reais aqui no AliExpress, 1.458, tá? Então, assim, eu não montaria, não pegaria, né? Montaria, montaria, que é isso que eu tô montando. Eu não pegaria esse PC aqui, não, pessoal, eu não pegaria, tá? Então, eu vou ficar indicando pra vocês uma coisa que eu não pegaria. Ah, eu não sei montar, aí você compra montado, beleza, não tem como montar, não tem jeito, aí compra montado, mas saiba que você vai sair perdendo nessa data de hoje. Você perde, às vezes, quando sai ganhando aqui, eu falo pra vocês e explico tudo certinho. Aqui, ó, é só pra vocês terem ideia que a 1.060, só que eles colocaram de 6GB, né? Atrapalha um pouco, mas, galera, a 1.060, ela ganha tranquilo da VEG-11, tá? Que vem com o processador Ryzen 5, e a gente tá pegando ali a versão de 3GB. Só muda a questão do GB mesmo, tá? Tá vendo? A VEG-11 só tem 3GB também. Aí, aqui, ela, você pode ver que essa 1.060, ela vai ficar aqui com a 1.050 ali perto uma da outra, tá? Na questão de desempenho, quando você coloca 3GB, ela vai diminuir um pouco. Eu tô mostrando pra vocês, com o objetivo aqui, era mostrar que ela é acima da VEG-11. Acima da VEG-11, você vai montar um computador com desempenho melhor, né? E lembrando que eu coloquei 16GB aqui. 16GB. É só que se você quiser fazer live, eu indico outra coisa pra você fazer, tá? Em vez de você comprar só essa placa aqui no AliExpress, você vai ter que pegar... Eu acho melhor, em vez de pegar aquilo lá, pegar esse kit Zil aqui, que é o Itunuki 16 Threads. Esse 2640v3. Ele vem com 16GB e ele vai conseguir melhor, te entregar, de um desempenho melhor em live. Eu coloquei um cooler aqui pra ele, tá? Com dois, no caso, dois fãs. 172 reais. E o preço desse kit aqui vai ser até mais barato do que com o i3, tá? Ah, eu não quero, eu tenho medo de comprar no AliExpress, eu vou comprar no máximo essa placa de vídeo. Beleza, você pega esse aqui e compra no máximo essa placa de vídeo. Se você for reparar, aqui o kit é 700, 800, 950, é mil, né? Mil reais aqui o kit, mais de mil, né? 1.259, vai dar 1.300, pode não dar, porque tem dois pãs de memória. O kit do i3, a memória e o cooler. 1.300 reais. E aqui é 958, é mil e cinquenta e oito, mil e duzentos reais. Então, isso aí é praticamente a mesma coisa, se você for taxado, vai sair 1.300 reais. Só que isso aqui pra live, pra você adição de vídeo, pra você fazer multitarefas, isso aqui é melhor, tá? Aí fica pra vocês essa dica. Eu acho bem importante deixar claro isso aqui. Porque se você vai e compra o computador e depois você recebe essas informações, você vai ficar bastante decepcionado. Então, é importante você comprar esse computador ou comprar esse da Kabum, mas sabendo que tinha como sim fazer mais barato, que tinha como você ter um computador com desempenho melhor do que esse. Vocês viram lá, a placa de vídeo é melhor, o processador entrega mais FPS, é melhor. Tanto o i3 quanto esse aqui vai entregar mais do que aquilo lá. Então, é importante vocês saberem isso. Eu conto com o like de vocês, galera. E eu preciso saber também qual o jogo que você tá querendo jogar, qual é o computador, a configuração, o valor. Esse PC aqui, ele vai ficar quanto, então? Ele vai ficar o seguinte. Eu fiz o cálculo, eu vou fazer o cálculo aqui usando esse da Kabum, né? Que eu já falei pra vocês e o outro lá. E o outro do AliExpress todo. O da Kabum aqui ficou mil e setecent e sessenta e nove. Mil e setecent e sessenta e nove, mais a placa de vídeo. A gente vai pegar a versão de 3GB, tá? Que é mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais. Mais mil e quatrocentos e cinquenta e oito. E saiu três mil e duzentos e vinte e sete reais, sendo que o computador aqui é três mil reais. Aqui na outra, três mil, o computador bem inferior, tá? Você não vai conseguir montar um computador com configuração tão boa. Roda tudo, tá? Todos os jogos vai rodar com essa placa de vídeo aqui. Todos os jogos. Você pode digitar aqui, ó. GTA V, qualquer jogo, teste aí que vai rodar com essa placa. Eu não vou digitar porque eu vou fazer o outro cálculo aqui. Aí se você pegar, pegando do Brasil só a placa de vídeo do AliExpress, sai três mil e duzentos e vinte e sete reais. Vai gastar duzentos e vinte e sete reais a mais, tá? E você vai ter o desempenho aí, mais de quarenta por cento do computador que você compraria de três mil. Muito mais de quarenta por cento, ok? Então, é o seguinte, a gente pagaria três mil e duzentos e vinte e sete. E agora a gente vai pegar o kit do AliExpress, que é superior ao i3 na questão de multitarefas, pra você fazer, streamar e jogar ao mesmo tempo. Quer montar um canal aí no YouTube, na Twitch TV. É interessante. Essa placa é melhor, né? A qualidade dela. Você pode ver ali, ó. Anticipador no VRM. Tem quatro entradas pra memória. A frequência da memória é mais alta. O processador é quatro, no caso, é oito núcleos e dezesseis threads. O i3, lá, da décima geração, dez mil e cem F, é quatro núcleos e oito threads. E o i3 é melhor do que esse, tá? Em jogos, ele entrega um desempenho melhor. Então, ficaria novecentos e cinquenta e oito. Se eu conseguir um cupom, eu coloco pra vocês, pra diminuir o preço. Vou arredondar novecentos e oito, colocar os quarenta e o centavo, não. Pra dizer que tem um cupom. É, cento e setenta e dois, mais cento e setenta e dois reais. Mais mil e cento e trinta. Mais, é, cento, mil e quatrocentos e cinquenta e oito. Mais mil e quatrocentos e cinquenta e oito. Aí, a gente tem que incluir agora uma fonte, né, pessoal? Uma fonte e um gabinete. Que aí você vai ter que comprar no Brasil e pagar dois fretes, né? De qualquer jeito, você vai ter que pagar esse frete aqui na cabunha ou em alguma outra loja. Então, o gabinete de cento e sessenta e nove, mais a fonte de duzentos e noventa e nove, tá? Mais trezentos, mais cento e sessenta e nove. Ficou três mil e cinquenta e sete reais, só que você tem uma chance de ser taxado. Ah, eu vou ser taxado de quanto? Sessenta por cento? Galera, eu nunca nem vi alguém falar que foi taxado de sessenta por cento. Eu já fui taxado uma vez no controle, foi quinze reais. Já vi gente sendo taxado de duzentos. Então, você, eu vou comprar aqui no AliExpress, reserva aí trezentos reais, caso você seja taxado. Vai ser mais ou menos isso nesses itens aqui, tá? Aí você, o computador, ao invés de sair três mil e cinquenta e sete, igual eu fiz o cálculo aqui, coloca três mil e trezentos e quinta e sete reais. Aí eu não quero pegar do AliExpress, pega aqui do Brasil. Essa opção tá muito boa, tá? Agora, o que eu não vou indicar pra vocês é um computador de três mil reais com desempenho até mais, quer ver? Ele é até o desempenho inferior a quarenta por cento. Se fosse com essa placa a mil e sessenta de seis gigas, você pode ver que é cem por cento de diferença quase de desempenho. Quase cem por cento vai dar aqui em alguns testes, tá? Então, eu indico pra vocês, com placa de vídeo, você pode fazer upgrade também, colocar outra placa. Então, eu não tenho como eu não indicar pra vocês aqui, eu pegaria essa opção, né? Então, eu vou deixar o link pra vocês dessas peças aí. Vou deixar do AliExpress, dá cabum, vocês entram ali no site, pode buscar o i3, tá lá. Não sei se vai ter muito em estoque, deixa eu ver se a cabum coloca aqui. Porque o i3 tá, o preço tá bom, galera, tá muito bom o preço. Seiscentos e... Tem uma versão aqui que é sessenta, open box. Seiscentos e... Tem cem quantidade, tem muito, né? Aí vendido sessenta e oito, eu não sei se faz parte desse cem tirar sessenta e oito, ou se tem sessenta e oito, é, cem sobrando, além do sessenta e oito vendido. Pessoal, clica na mãozinha de gostei, se não é inscrito, inscreva-se no canal. E até a próxima, e falou, galera, tchau! 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 Tchau!